Então gente, voltamos aí com o TransforceFive, um abraço, muito obrigado pelo Manaus sempre, vamos lá, e deu certo aqui, ó, nossa obra aqui, temos 1.330.000, sei lá como é que fala essa zurra, já foi, então a gente fez aqui a ligação, cara, da cidade agora, por trilho, né, por trem, da cidade de Manchester, ah, já foi, já sabe, não quer sair, não sai, cara, da cidade de Peróvia, cara, mas Peróvia, cara, eu tô aqui com o bus Peróvia ali, Bus Peróvia tá tenso, velho, Bus Peróvia tá tenso, aqui eu preciso melhorar o sistema de busão aqui de Peróvia, cara, vamos ver, Bus Peróvia, vou comprar veículo aqui, tem até veículo novo, não, pra passageiro, não, então, 1, 2, 3, seleciona todo mundo, na verdade, seleciona todo mundo aqui, vamos pra Bus Peróvia, cara, beleza, Bus Peróvia, eles vão trabalhar aqui agora, eu refiz a linha, tá, gente, então aqui tem quanto, 25, 5, 10, 15, 25, são 5, né, eu trouxe 3, bora ver se isso aqui vai melhorar, cara, estão saindo as 3 aqui agora, as 3 carrocinhas, a gente tá aí, tá perfeito, então, a gente tá aqui, já tem gente aqui, ó, o nosso trem, cara, ele carrega aqui, mais ou menos, dá uma olhadinha aqui, 28, cara, 28 o nosso trem aqui, né, dá uma olhadinha aqui nele aqui, ó, pra passageiro, tá saindo da estação, é um trem novo, tá, ele anda até 45 km por hora, que a gente tá tentando chegar perto até a velocidade do vagão, então, tá bem legal, tá, ele tá dando, deixa eu ver, tá dando, tá começando, deu prejuízo no segundo ano, tá começando a dar lucro agora, cara, ou seja, por quê, velho, porque lá em Manchester, ah, não quero sair essa palavra de jeito nenhum, cara, tem quanto aqui, tem 9 pessoas vindo daqui, e aqui nessa estação aqui, tem nada, não tem mais nada, até eu posso já tirar, é, metade das, ou esse pessoal, essa, essa, essa via de, via de cavalos, tá, essa daqui, velho, eu posso já tirar dessa estação, eu tirei metade daqui, cara, eram 12, ou 13, eu tirei metade daqui, e já fiz a estação daqui, eu aproveitei essa estação aqui de peória, pra fazer peória enri, ok, peória enri, não tem ninguém aqui esperando pra peória enri, até já, ela começou agora, vamos até dar um plus aqui, peória enri, que vai pegar essa estação aqui, eu vou passar pelo menos pelo meio da cidade aqui, ó, aqui o veículo, né, então vamos vir pra cá, pra fazer essa volta aqui, entrar aqui, ó, não tem ninguém, tá, e bus aqui peória, a galera já tá passando aqui bastante, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que tá, velho, das linhas, velho, aqui, ó, bus peória, tem quantos veículos, tem, ó, olha aí, um, dois, três, quatro, cinco, não, aqui são paradas, tem quantos veículos, caras, essa zurra, não mostra, devia mostrar, né, cara, vou ver aqui agora, então, o bus, com os carros, ah, tá, entendi, vou pegar um, dois, três, três carros desses, vou botar pra, deixa eu ver, pior aí, pronto, colocando metade pra lá, tá, metade pra cá, e deixei três veículos no bus, hein, tá vendo, tá vendo, bus aí, deixei três veículos, e peória, mais três veículos, tá, pra ver se a gente consegue, é, agilizar isso aí, eu sei que eu tenho outros veículos aqui, cara, na, deixa eu ver, é, manchas, peória, deixa eu ver aqui como é que tá, eles, é bom você fazer isso aí, até o quinto, o quinto, acho que esse é o último, se não me engano, a gente vai tá mostrando isso aqui, mas depois eu vou fazer isso em off, cara, eu vou picar no pau em um, um, tu bota, coloca outro, entendeu, quantos aqui aí, né, nossa, cara, esse aqui tudo veículo aqui, né, hum, tá, então, vou botar, vamos melhorar isso aqui, um, dois, três, mais três aqui, vamos mandar pra, o bus, pior, não, pior aí, cara, vou mandar pra cá, então, vou mandar pra lá, mandamos pra lá, porque já tem trem aqui, vamos, né, sufocar essa linha aqui, pra ver se a gente tem, mais pessoas pra trabalhar, olha aí, mais pessoas pra trabalhar, mais pessoas pra vir, já tem uma pessoa já aqui, então, nos pontos também tem um, tá legal, Henrique tá crescendo, dá falta trazer foguinho pra cá, combustível, né, cara, só falar foguinho, só pra não dizer que, não falamos das flores, como é que tá nosso trem aqui? Detralhes, detalhes, é, eu preciso de mais gente aqui, velho, e vai ter mais gente aqui, 22 pessoas, você carrega 28, né, e vai ter mais gente aqui, na verdade, vindo de lá pra cá, velho, nem aqui, daqui, ó, é, ele levou, ó, tem, é, isso aqui vai dar problema, cara, os transportes dentro da cidade, aqui tá legal, aqui tá legal, mas a quinta falta chegar ainda, cara, é, algumas pessoas estão vazando, né, a pé, porque a gente não tá suprindo a necessidade da galera, velho, beleza, tá certinho? Ok, o que que eu vou fazer aqui agora, velho, eu vou primeiro suprir a necessidade, não, primeiro eu vou fazer o seguinte, velho, mostrar uma coisa legal pra vocês aqui, nos veículos aqui, ó, puxa aqui, o estado, cara, mal, tá, então toda rota, cara, toda rota de combustível tá ruim, velho, eu preciso melhorar essa rota de combustível, cara, então vou olhar a rota de combustível, aqui, ó, cadê, 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 cadê? Aqui, isso, ó, rota de combustível, tem que substituir todos aqui, cara, 22 anos, administrar veículos, você vê aqui, ó, clica aqui, ó, substituir todos os veículos, bora ver o que tem aqui, substituir todos, dá uma pausa aqui, pra gente ver melhor, né, mercadorias, eu tô usando esse daqui, que anda 18 e carrega 4 capacidade, tem esse daqui que é 25, e 5, aqui carrega todos os tipos de mercadorias, cara, isso aqui é interessante, né, velho, leva 5 de capacidade, a gente tá trabalhando aí com esse cara aqui, pode ser, petróleo, combustível, esse daqui, então esse cara aqui pode ser, né, pode ver que esse daqui, 5 por ano, né, aqui é 3 por ano, né, cara, 5 por ano, é, não tem muita diferença entre 2 aqui não, cara, tá, pior que aqui é coberto, cara, tá, Estados Unidos e Canadá, e aqui, a mesma coisa, né, a problema é que isso aqui é coberto, é que não, né, não entendo, 5.4, 32, 32.600, é mesmo valor, tá bom, substituir todos por esse, cara, vamos dar ladinha, solta o jogo, vamos dar ladinha, se substituiu, sim, na hora, cara, na hora, na hora, tá, você pode ver até a mercadoria aqui, ó, sendo, os caras trazendo a mercadoria já, né, então substituir na hora, velho, você precisa fazer isso aqui, velho, senão a gente vai bater biela, eles andam 5km a mais, cara, interessantíssimo, cara, para fazer mais, velho, para fazer mais, muito mal, ok, muito mal aqui, bota aqui, muito mal pra cima, por favor, obrigado, valeu, ok, combustível, cara, combustível o quê? Que rota é essa aqui, cara? Rota laranja e rota roxa, laranja, isso aqui, combustível é pior, é, cara, tá, mesma coisa, seleciona os caras, pronto, rota laranja, rota roxa, combustível é esse mesmo, clica no cara, eu poderia substituir pela mesma, cara, mas a gente vai ter uma produção bem legal agora, velho, bora ver aqui agora, muito mal, aqui tá mal, tá, só vou substituir quando tiver, é caindo aos pedaços, mentira, velho, três, nove veículo, barco, olha aí, cara, dirigência, olha aí, cara, tem um transporte aqui, chegou novo aí, velho, na cidade, um transporte novo, cadê? Passageiro, deixa eu ver aqui, carrega quatro pessoas, 18, cinco pessoas por 20, depois eu faço isso, né, realmente tem um custo bem legal, né, cinco pontos com alguma coisa, trinta anos os dois, aqui leva a uma pessoa a mais, mas tudo bem, deixa aí, velho, deixa eu ver o que é que tem aqui, mal, mal, pior aí, é, a gente acabou de modificar, deixa os caras lá, velho, busmansters, ok, eu poderia modificar busmansters, né, buspiória, também tem 20 anos, sou 30 anos, deixa aí, velho, então vocês viram, mais ou menos, a gente substituir os nossos carrinhos, velho, então vai ter mais velocidade aqui, e produção, olha aqui, já deu, ó, aqui já, já subiu de nível, cara, interessante, velho, então tem dois grandes pátios aqui agora, para receber os trens, em breve, cara, a gente vai ter que substituir os nossos trens, né, olha aí, cara, a frequência, é esse aqui, que eu quero, né, ó, muito bom, tá mediano, tá, esses dois, três aqui, ó, vão cair na faca daqui a pouco, então eu preciso juntar dinheiro para isso, cara, enquanto isso, a gente vai devolver, paga tudo aí que a gente vai pagar, velho, quatro mil e quinhentos, paga tudo que tiver que pagar aí agora, bora ver como é que tá, vai ficar, tá aqui, esse transporte aqui, nove, dez pessoas, tá, tá, tá fluindo, tá fluindo, deixa eu ver aqui, tem três pessoas aqui, então eu vou pegar, ok, bus, R, beleza, eu vou pegar agora o material aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é que eu vou fazer aqui agora, velho, vou pegar aqui vocês, ó, vocês desses caras todos aqui, que eu uso mais todos os anos no trem agora, administrar veículo, um, dois, três, quatro, não, um, dois, três, pega o cinco, bota no bus aqui, velho, se for demais, ó lá, pronto, pega no bus aqui, todo mundo vai ir para cá fazer bus aqui dentro de Henry, e a gente pega essa linha aqui agora, e destrói ela aqui agora, cara, que não tem necessidade mais nenhuma, né, só daqui, tem mais veículo, tem mais nada, mistralinha, nada, ganhou, enquanto tinha que ganhar, agora destruir essa linha aqui agora, como é que destrói a linha? Aqui, ó, ok, destrói a linha, pronto, acabou, então a única linha agora, para satisfazer o pessoal de cidades agora, essa linha aqui agora, esse cara aqui vai ficar só na parte de transporte aqui dentro da cidade de Manchester, ok? E Manchester não quer sair de maneira nenhuma, cara, mas tudo bem, a gente vai rolando aqui até uma hora, é, dentro da cidade de Peoria, cara, o transporte está meio tenso, viu? Então, peraí, cara, eu vou mandar dois desse aqui para essa cidade aqui, velho, cadê? É, senão não dá certo, velho, cadê? Bus, Henry, aqui, tem quantos? Administrar veículo, tem oito veículos, um, dois, três, quatro, três, os Peoria, pronto, pronto, agora eles vão se ajeitando e agora, até a gente, passar, gotão, gotão, não, não foi o gotão aqui, aqui fogão, parece que vai vir fogão aqui agora, cara, a galera não vai, né? Olha os transportes dos carros aí, que massa, né, cara? Que massa, mil e oitocentos e setenta e seis, velho, tá ganhando dinheiro, velho, quanta que a gente tem na conta? Quatro mil e quinhentos e a gente tá na venda, beleza, a gente não deve, deve cinco mil a mais, né, cinco mil, meio milhão a mais, cara, tá, tá funcionando, não tá subindo ainda a produção, aqui é um para um, uma gota para um foguinho, fala assim para facilitar, tá? Dois barris para um petróleo refinado, como é que tá os carros aqui? Olha aí, velho, deixa eu ver, duzentos, aí, ó, fica de olho isso aqui, velho, tá? Fica de olho isso aqui, lembra que tem um carro ainda trazendo 56, cara, vai ficar de olho isso aqui, velho, para ver se continua o, o, né, o barril virando três aqui, velho, na chegada do outro, se não, não dá certo, velho, fica de olho, eu sei que com o tempo você não vai poder ficar de olho tanto tempo assim na rota, velho, mas no início vocês tem um lucro, velho, você vai procurando a perfeição, ou perto dela, velho, ó, três, foi aqui, então, tá tudo bem, aqui, viu, mais ou menos aqui, tá bom, deixa a rota acontecer agora, olha, um milhão, devolve, devolve, 3.500, e vamos ganhar dinheiro, cara, vamos ganhar dinheiro, qual é o próximo pensamento, cara, o próximo pensamento, é fazer essa cidade crescer, olha aí, muito, trazer foguinho pra cá, agora que vai começar, agora que vai começar, deixa eu ver, aqui tem quantos, 18, 19, só, aqui tá, né, eu tenho que levar isso aqui, cara, eu tenho que levar, elevar a produção aqui, pra esse cara subir mais um nível, pra eu mandar pra cá, daqui, velho, pra ela subir mais um nível, eu tenho que trazer esse cara, mais ou menos pra cá, isso aqui vai ser, tem que ser de trem, velho, daqui pra cá, só que um trem, velho, só que um trem, eu não sei se eu colocando mais uma via aqui, mais um, né, mais uma parada de situação aqui, um trem, rasgando isso aqui tudo, se vai melhorar a produção, velho, tá vendo que tá estagnada? vai melhorar a produção e vai melhorar o envio, eu acredito, ok, e aí ele vai subir de nível, eu acho que é isso aí, cara, quando a gente botar um trem daqui pra aqui, vai ser trem, cara, daqui pra cá, no início a gente vai ter uma pancada, velho, mas depois eu acho que a gente vai ganhar algum dinheirinho, velho, que essa cidade vai crescer, aí vai crescer também, essa movimentação aqui das cidades, né, aqui, ó, entre as cidades, Peoria e Erre, e a gente vai melhorar também, fazendo o boost daqui pra lá, né, como é que tá aqui, velho, nosso trem? Finanças, tá bem legal, tá bem legal, tá vindo socado, gente, 27, 28, praticamente socado, velho, e aqui vai voltar socado? Vai voltar socado, praticamente, pois é, é crescimento de idade, abraço, próximo vídeo, fui.